Música Eu sou André Sobreiro de Severínia, frequentador e trabalhador do Centro Espírita Portal de Luz. A gente está aqui no Consolador na noite de hoje para falar um pouquinho sobre o Evangelho à Luz da Doutrina Espírita. Então, precisaríamos de comentar as palavras de Jesus no texto de Mateus, no capítulo 11, entre os versículos 28 a 30, buscando à luz do Espiritismo a profundidade que essas palavras de Jesus nos sugerem, incentivando a nossa reforma íntima, o nosso trabalho no bem e a nossa libertação das nossas imperfeições. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da Doutrina Espírita, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Queria agradecer o convite para retornar a essa casa, depois de um bom tempo, para rever amigos, fazer novos amigos sempre e poder compartilhar um pouquinho das bênçãos que a Doutrina Espírita nos tem ofertado. O texto do evangelista Mateus registra aquela passagem de Jesus, do Evangelho, que na nossa opinião é a mais confortadora de todo o texto do Novo Testamento. Essa passagem é tão sublime, que na hora de construir o capítulo 6 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, Allan Kardec escolheu essas palavras para comentar. Não tenho nenhuma dúvida de que o que eu vou falar agora não é novidade para ninguém, mas só para a gente relembrar. Dos 28 capítulos de O Evangelho Segundo o Espiritismo, 24 têm o mesmo comportamento. Allan Kardec cita passagens do Novo Testamento, às vezes versículos, às vezes uma passagem mais longa. Faz o comentário dele, Allan Kardec, e esse comentário dele é sempre pautado nas chamadas Leis Morais, terceira parte de O Livro dos Espíritos, e ao final de cada capítulo ele entrega a palavra aos Espíritos, naquela parte que nós conhecemos como Instruções dos Espíritos. Dos 28 capítulos do Evangelho, 24 têm esse mesmo comportamento. Um desses 24 é o capítulo 6, que tem exatamente esse comportamento. Allan Kardec escolheu passagens do Novo Testamento, fez o comentário dele pautado nas Leis Morais, e entregou a palavra aos Espíritos. Uma dessas passagens é essa que nós vamos citar. Então aí a gente vai perceber a sublimidade dela, ao ser escolhida pelo Codificador para nortear a fé da chamada terceira revelação ou do Consolador Prometido. Jesus nos diz assim, Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu julgo, aprendei de mim, manso, humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu julgo e leve o meu fardo. Depois de alguns anos meditando sobre essas palavras, tentando buscar aquilo que a doutrina espírita nos ensina, o significado profundo. Porque nós aprendemos com doutrina espírita que nós não aprendemos espiritismo na linha. Nós aprendemos espiritismo na entrelinha, na interpretação do texto, com o máximo de profundidade que a gente consegue. Então, depois de alguns anos usando essas palavras, às vezes para encerrar uma palestra, às vezes em um seminário, depois de muitos anos, nós encontramos aí uma construção de conhecimento, um desencadeamento de ideias. Não obstante, ao dizer que as palavras de Jesus têm construção de conhecimento, ao dizer que as palavras de Jesus têm desencadeamento de ideias, a gente sabe que está chovendo no molhado. Porque dizer que Jesus está construindo conhecimento é chover no molhado. Um espírito puro, da escala espírita, jamais falaria ao acaso. Tudo que Jesus fez e disse, sempre teve e sempre terá uma construção de conhecimento, alguma coisa sendo ensinada, alguma coisa sendo demonstrada. E é essa construção de conhecimento, é esse desencadeamento de ideias que nós gostaríamos de comentar na noite de hoje. Sempre deixando claro que é impossível no nosso nível evolutivo esgotar qualquer texto de Allan Kardec ou qualquer texto do Evangelho. Nós não podemos dizer texto de Jesus, porque Jesus não deixou nada escrito. Foi sempre a anotação dos seus discípulos. mas nós não temos capacidade para esgotar. Porque estudar texto do Evangelho, estudar texto de Allan Kardec é como mergulhar no oceano. Nos primeiros mergulhos a gente tem pouquíssima profundidade por falta de prática, por falta de experiência. Então a gente vai até onde a gente conseguir. Jesus inicia a sua fala fazendo-nos um convite. Por isso que se nós tivéssemos que dar um nome a essa palestra, nós a chamaríamos de o divino convite, ou o sublime convite. Jesus inicia dizendo, vinde a mim. Mas quem são os convidados? Vou mudar a pergunta, fica fácil. Quem somos os convidados? Ele vai dizer, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Antes de entrar nos convidados, eu vou me apegar um pouquinho mais ao convite. Quanto tempo tem esse convite? Num movimento instintivo, nós somos levados a dizer que são dois mil anos que foi quando ele encarnou entre nós. Então, colocando numa metáfora, se nós chamarmos a Terra de escola, nós vamos dizer que há dois mil anos quem encarnou entre nós foi o diretor da escola. Mas será que eu posso dizer que esse convite tem apenas dois mil anos? Aproveitando a metáfora que nós sugerimos, será que eu posso dizer que há dois mil anos o diretor da escola encarnou entre nós, mas nem antes nem depois, nenhum professor encarnou entre nós? Lembremos que entre nós, alunos, e o diretor existe o corpo docente da escola. Será que espíritos mais maduros, os bons espíritos da escala espírita, nunca encarnaram entre nós? Diz Allan Kardec em vários pontos do texto da chamada Codificação, que espíritos mais maduros sempre encarnaram entre nós, em todas as épocas, em todas as civilizações. Um grande exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que possivelmente é o livro mais lido de Allan Kardec entre nós, nós vamos encontrar um texto extraordinário que ele chamou de Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão, dizendo que a doutrina desses dois seres, principalmente Sócrates, é muito próxima da doutrina cristã e por consequência, da doutrina espírita. E Allan Kardec ainda vai pegar alguns pontos da doutrina de Sócrates e Platão para comentar na Introdução 4. Então percebam que nós temos o exemplo de Sócrates e dos filósofos na Grécia, nós temos o exemplo dos profetas no povo hebreu, nós temos o exemplo dos maratmas na Índia, nós temos exemplos extraordinários de Espíritos mais maduros que nós podemos, nessa metáfora, chamar de os professores da escola. Então eu posso dizer que esses professores não nos convidaram? Com certeza esses caras nos convidaram. Com certeza Espíritos mais maduros sempre estiveram entre nós fazendo o convite para trabalharmos para Jesus. Tudo bem que cada civilização trazia o seu missionário, ou melhor dizendo, cada missionário, cada Espírito mais maduro encarnava numa civilização e o convite tinha uma forma diferente. Porque se você comparar o convite de Sócrates com o convite de qualquer um dos profetas hebreus, você vai perceber que o texto não bate. Porque a forma é muito diferente, mas no fundo é o mesmo. É o convite à transformação, é o convite ao trabalho, é o convite à reforma íntima. Então eu não posso dizer que esse convite tem dois mil anos. Os professores foram encarnando na medida da necessidade e se nós associarmos esse convite com a parábola dos trabalhadores da última hora, registrada por Mateus 20, no capítulo 20, e comentada por Allan Kardec também no capítulo 20, por coincidência ou não, nós vamos nos lembrar de Jesus dizendo que o administrador das terras, que nada mais é do que a representação do próprio Cristo, antes de iniciar o trabalho, antes das primeiras horas de trabalho, saiu a assalariar trabalhadores para a vinha. E a vinha nada mais é do que a representação do planeta. Então veja que antes da encarnação do diretor, os professores já nos convidavam. O problema é, nós aceitamos o convite? E eu posso até aprofundar um pouco mais. Nós enxergamos o convite? Nós pelo menos percebemos que estávamos sendo convidados? Talvez você e eu estejamos sendo convidados a trabalhar por Jesus hoje. Só que nós estamos esperando um convite formal. Nós estamos esperando alguém vir na porta da nossa casa, bater e falar, ó, a casa espírita precisando de médium, a casa espírita precisando de passista, a casa espírita está abrindo um grupo de estudos e talvez nós tenhamos sido convidados a trabalhar por Jesus através de um parente difícil. Através de uma pessoa que precisa muito da nossa paciência e do nosso ouvido, do nosso ombro amigo. E talvez esse convite a gente não tenha enxergado. Por isso que eu repito a pergunta, será que nós estamos enxergando os convites que Jesus tem feito? Talvez Jesus tenha dito vinde a mim através de alguém que nos procurou a opção de ajuda. E às vezes a ajuda era uma coisa tão simples. Porque nós nos apegamos ao conceito de dar coisas. E Allan Kardec chega a dizer em vários pontos da codificação, mas trabalha muito bem esse conceito. No capítulo 15 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, lá no Fora da Caridade não há salvação, que a caridade material é a mais fácil, basta ter dinheiro. Mas a caridade moral é muito mais complicada. Mas vamos falar sobre os convidados agora. Allan Kardec vai falar, Jesus vai convidar os vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. O termo aflitos nos remete a dois textos de Allan Kardec que vale a pena a gente ter um pouquinho de profundidade. Um deles é o extraordinário capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que Allan Kardec deu o nome de Bem-aventurados os aflitos. Mas eu queria fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Por favor, levante a mão quem já leu esse capítulo. Ok. Se eu pedir para você resumir o capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo em poucas palavras, qual a essência, o resumo, a síntese desse capítulo? Alguém saberia me dizer? Vamos entender. Bem-aventurado quer dizer o quê? Quem me ajuda? Um de cada vez, senão eu não entendo. Vocês falam tudo ao mesmo tempo? Bem-aventurado quer dizer? Feliz. Feliz. Aflito é quem? Quem sofre. Então, traduzindo para qualquer mortal entender, felizes os que sofrem. Por favor, levante a mão aquele que fica feliz quando está sofrendo. Eu vou fingir que eu acredito. Só não esquece. Você pode mentir para mim e me enganar é fácil, mas você vai tomar passe depois. E os Espíritos sabem que você está mentindo. Depois entra lá e não absorve nada e fala que o centro que é fraco. Aqui em Rio Preto é assim também? Pois é. Então, se ninguém aqui fica feliz quando está sofrendo das duas uma, ou Jesus errou ou nós não entendemos o que ele quis dizer. Qual das duas? Qual das duas? Acredito que nós não tenhamos entendido o que ele quis dizer. Repito a pergunta. Qual a essência do capítulo 5 de O Evangelho Segundo o Espiritismo? Allan Kardec escreveu aquilo para quê? E é um dos capítulos mais extraordinários de toda a obra de Allan Kardec. Kardec escreveu aquilo para explicar por que Jesus falou isso. Ao entender o capítulo 5 você vai entender por que Jesus está sugerindo que ao sofrer a gente olhe para a gente mesmo e diga eu sou feliz. por isso que ele começou o capítulo 5 com um subtítulo extraordinário e diga-se de passagem todo capítulo bem escrito tem nos primeiros subtítulos o alicerce para você entender o resto do capítulo senão o capítulo não foi bem criado. O primeiro subtítulo chama Justiça das Aflições. Por que ele é importante e por que ele é o primeiro? Porque a gente jamais vai se enxergar como bem-aventurado ao sofrer se a gente não entender que o nosso sofrimento é justo e que não tem nada injusto acontecendo na vida de ninguém aqui. Diga-se de passagem não tem nada injusto acontecendo em nenhum ponto do universo porque o Deus que a doutrina espírita ensina é um Deus absolutamente perfeito ele não é. Entenderam por que esse subtítulo é o primeiro? Porque entender a justiça das aflições tanto que o subtítulo é esse é o primeiro degrau para você acalmar o seu coração nos momentos de dificuldade de sofrimento de provação e às vezes de expiação. Mas esse texto essa citação de Jesus aos aflitos nos remete a outro texto de Allan Kardec que confirma e expande o pensamento. No livro O Céu e o Inferno quarta obra da codificação expansão do livro 4 do livro dos Espíritos. É ali que Allan Kardec na essência retira dos Espíritos através das perguntas todos os conceitos que seriam usados e expandidos através de comentário no livro O Céu e o Inferno. No capítulo 7 tem um texto que nós precisamos estudar chama O Código Penal da Vida Futura. Aliás eu não conheço o livro melhor que o livro O Céu e o Inferno para a gente entender Justiça Divina que é exatamente esse o subtítulo do livro. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Lá no Código Penal você vai perceber a porção ou a feição pedagogo de Allan Kardec. Você vai ver por trás de Allan Kardec a personalidade do pedagogo Hipólito Leão Denizar Rivaio. Porque ele não economizou comentários para nos ajudar a entender o Código Penal da Vida Futura. Ele dividiu todo o Código em 33 itens. Quer dizer, muito bem explicados. E no item 33 ele faz um movimento que eu acho extraordinário e já vi Kardec fazer isso em outros pontos da codificação. Ele faz um resumo de tudo que ele tinha discutido. Então ele vai dizer assim, apesar da diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode se resumir nesses três tópicos. Então o item 33 tem uma introdução e três sub-itens. E o primeiro calha muito bem com os aflitos que Jesus convidou. Kardec diz assim, o sofrimento é inerente à imperfeição. Inerente é um termo que o codificador usa muito na codificação. Significa naturalmente ligado ou naturalmente conectado a alguém ou alguma coisa. Então vamos interpretando. O sofrimento é naturalmente ligado à imperfeição. Para qualquer um entender, todo espírito imperfeito sofre. E o termo imperfeito já nos joga para outro texto de Kardec. Que é um texto que nós espíritas, principalmente dirigentes de casa, dirigentes de reunião de estudos, dirigentes de reunião mediúnica, precisa se debruçar sobre ele. Allan Kardec chamou de A Escala Espírita. Livre dos Espíritos do item 100 até o item 113. Porque não dá para chamar de pergunta, porque é um texto grande, profundo, e a gente precisa se debruçar sobre ele com muita atenção e muito carinho. Porque nos debruçando sobre esse texto, a gente vai perceber que cada um de nós aqui, encarnado ou desencarnado, só oferece aquilo que tem. E não é porque alguém desencarnou que ele virou santo ou virou sábio ou virou Espírito de Luz. e existem Espíritos no plano espiritual que sabem menos do que eu e você. Mas talvez por vaidade, o que você perguntar ele responde, Kardec chamou de Pseudo Sábio. Pseudo é falso, como nós sabemos. Então perceba que nós precisamos estudar a Escala Espírita. Ali, Allan Kardec vai dividir todos nós aqui, e diga-se de passagem, todos os Espíritos do Universo em três ordens e dez classes. Os Espíritos de primeira ordem são os Espíritos puros. Os de segunda ordem ele chamou de bons Espíritos e os de terceira ordem ele chamou de Espíritos imperfeitos. Bateu com Kardec lá no Código Penal da Vida Futura? O sofrimento é inerente à imperfeição. Nós interpretamos todo Espírito imperfeito sofre. Quem são os Espíritos imperfeitos? Os de terceira ordem na Escala Espírita. Bem rapidinho. Eu não sei se vocês têm o hábito de estudar a Escala Espírita, mas aqueles que têm provavelmente cometem o mesmo erro que eu. O que a gente faz? Porque a gente dá muita atenção quando eu estudo a Escala Espírita nas classes para ver onde a gente está. Vocês fazem isso também? E o que que nós descobre? Coisa boa ou coisa desagradável? Desagradabilíssima. Porque você começa a ler a Escala Espírita assim, não, eu acho que eu sou quase um Espírito bom. A hora que você lê a classificação você fala, nossa, nem para imperfeito eu estou prestando. O texto mais importante da Escala Espírita a gente não dá atenção para ele que é a descrição das ordens. Quais as principais características dos Espíritos de terceira ordem ou imperfeitos? Predominância da matéria sobre o Espírito. Vou explicar. Quando você está no plano espiritual você pode, você tem duas opções. Ou você é um Espírito esclarecido ou você é um Espírito ignorante? Se você for um Espírito esclarecido, você está cheio de boas intenções. Você está cheio de boas ideias. Aí o mentor bate no ombro, como se a gente tivesse ombro, entenda uma metáfora, pelo amor de Deus. O mentor bate no ombro e fala assim, vamos reencarnar? A gente estufa o peito, empolgado? Vamos. Vamos resgatar aquele erro do passado que está nos prendendo à dificuldade? Vamos. Vamos nos reaproximar daquela pessoa que a gente ofendeu em outra encarnação? Vamos. Vamos dar mais valor para os valores do Espírito do que para as coisas da matéria? Vamos. A gente empolga e fala, topa tudo. O que o mentor propuser, a gente topa na hora. Aí mergulha na carne. De tudo que nós aceitamos e propusemos, o que a gente realiza? Nem tanto, quase nada. Vamos com calma. Não sejamos tão pessimistas assim. Quase nada. Por quê? Porque tudo que é da matéria é mais interessante. É a porta larga. Lembra de Jesus no Evangelho? Sugerindo que a gente insistisse pela porta estreita porque o caminho da perdição é largo. Largo quer dizer o quê? Espaçoso, gostoso, fácil de passar, não suja a roupa, não rasga. Mas o caminho estreito é aquele que rasga a roupa, suja, difícil de transpor. Poucos passam, mas os que passam encontram paz. Então veja que no plano espiritual nós podemos ser extremamente esclarecidos e bem-intencionados. Imagina se nós formos ignorantes. Porque se o esclarecido tem noção do que fazer, chega aqui e fracassa, imagina o ignorante. Predominância da matéria sobre o espírito. Vamos entender mais profundamente, mais no dia a dia. Vamos dizer que daqui a algumas horas você vai deitar na sua cama e por qualquer motivo que eu não sei qual é e não me interessa, você não consegue dormir a noite inteira. Como é que você acorda amanhã cedo? Quem me ajuda? Pode falar. Ok, só tem um problema. Você não dormiu. Como é que você acordou? Vera, eu adoro fazer isso. Isso é para prestar atenção, isso é para perceber que o pessoal não presta atenção na pergunta. É típico de professor isso. Mudando a pergunta. Como é que você levanta da cama amanhã? Pronto, para não ter problema. quem respondeu pode repetir. Isso, cansado, nervoso, mas por que você está cansado e nervoso se quem não dormiu foi o seu corpo? Você é espírito, espírito dorme? Olhem Kardec e me falam. Não, espírito não dorme porque não tem nada para descansar. Se você leu em algum lugar que espírito dorme, está desmentindo Kardec. Não tem nada, nada, nada para descansar. Mas por que você está tão cansado se quem não descansou foi o seu corpo? Mas você não é corpo, você é espírito. Por que você está cansado e irritado? Quem me ajuda? Porque a matéria sobrepuxa o espírito. Qualquer desequilíbrio do corpo afeta o comportamento do espírito. Vou dar um exemplo. Outro. Digamos que amanhã você saiu da cama meio atrasado e não deu tempo de tomar café. Dez horas da manhã não deu tempo de lanchar, meio dia não deu tempo de almoçar. Duas horas da tarde, como é que você está? Está roendo até o pé da mesa. Ok. Mesmo problema. Por que você está tão com fome e às vezes tão até fraco se você não é corpo e quem não se alimentou foi o seu? Pode falar. Corpo, espírito, come? Segundo Allan Kardec, não. Se você leu em qualquer lugar que come, está desmentindo. Porque não tem nada para alimentar. E antes você pergunte, perispírito não precisa de energia. dá uma olhada no capítulo 14 do livro Agênesis, se chama os fluidos, não precisa de nada. Então vamos lá, me ajuda agora. Por que você está tão fraco se quem não comeu foi o seu corpo e você não é corpo? Porque a matéria sobrepuxa o espírito. Qualquer desequilíbrio do corpo físico afeta o espírito imortal. Deu para entender o raciocínio? Isso acontece, por exemplo, com o espírito puro? Sim ou não? Não. A notícia mais concreta que nós temos de espírito puro é Jesus. Você imagina Jesus sem comer e só por isso alterar o seu comportamento? Imagina? Não. Sem dormir? Machucado? Sem tomar água? Alguém lembrou dele na crucificação? Lembrou, não? Quantas horas sem dormir? Quantas horas sem comer? Sem tomar água? Todo machucado. E ele ainda diz, você vê como que para um espírito puro o desequilíbrio do corpo não afeta o espírito. Mesmo depois de todo esse sacrifício, ele ainda ama em plenitude a ponto de dizer pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Pergunta assim, despertenciosa. se depois da palestra eu te der um abraço e pisar na tua unha encravada fraterna. Você vai olhar para baixo e falar pai, perdoa, ele não sabe o que faz? Você vai falar pai, perdoa, ele não olhou para baixo? Ele não sabia que a minha unha estava encravada? Ou você vai falar pai, perdoa, esse desgraçado? Olha a diferença evolutiva, né? Se amanhã a gente amanhecer uma febre, leve, você consegue fazer tudo que você tinha planejado para fazer amanhã? Olha como que qualquer desequilíbrio do corpo afeta o espírito. Por quê? Espíritos imperfeitos. Mas Jesus não convidou apenas os aflitos, ele convidou os aflitos e os sobrecarregados. Me ajuda agora, nós estamos sobrecarregados? Sim ou não? Por quê? Eu concordo que nós estamos, eu não estou desmentindo, mas por quê? Você pode estar pensando assim, André, a globalização, a velocidade de transmissão de informações, hoje tudo é muito rápido, uma coisa acontece do outro lado do mundo, em poucas horas o planeta inteiro está sabendo por causa de internet, por causa de televisão, me ajuda agora. Será que a culpa da sobrecarga é por causa da velocidade de transmissão de informações ou é a gente que não está sabendo falar? Chega, eu estou no meu limite, eu não dou mais conta. Está acontecendo isso com a gente? Vamos pegar bem no nosso dia a dia. Todo mundo aqui sabe falar não. ou a gente vai assumindo o compromisso, já não dá mais conta, mas assume, porque se eu falar não, a fulana vai ficar brava comigo. Se eu falar não, o fulano vai ficar chateado comigo. E depois a gente olha a agenda e fala, meu Deus, não vou dar conta. alguém aqui conhece o trabalho de um médico de São Paulo, um estudioso da mediunidade, à luz das obras de André Luiz, de Kardec, da medicina, chamado Sérgio Felipe de Oliveira? Antes de contar essa história, eu vou perguntar para ver se alguém precisa ouvir o que eu vou falar. Se falar que não precisa, não tem ninguém com esse problema, eu mudo o rumo da palestra. Tem algum ansioso aqui? Tem ansioso aqui? Levante a mão, por favor. Olha, a câmera está filmando só eu, não tem problema. Conta a história da ansiedade ou não? Ok. Sérgio Felipe de Oliveira tem um vídeo no YouTube que eu acho que vale a pena você e eu darmos uma olhada. Chama Ansiedade e Espiritualidade. Um vídeo muito bom. E tem um trechinho de quatro minutos que eu tive o capricho de baixar o vídeo e cortar só esse trecho. ele vai dizer assim, ansiedade é a nossa humildade que está ficando doente. Ansiedade em 90% dos casos é vaidade. É a gente assumindo mais compromisso do que dar conta porque quer ficar bem com todo mundo, não quer falar não. É a gente querendo agir fora do raio de ação. Alguém aqui faz isso? Por exemplo, você está lá no teu trabalho e você está assim, o fulano não está fazendo o trabalho dele. Aí você olha para baixo, eu também não fiz o meu. quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós cuidamos da vida dos outros e descuidamos da nossa? Essa colocação do Sérgio Felipe está servindo para mais alguém aqui além de mim? Humildade doente. É por causa de vaidade que a gente aceita tudo quanto é convite sem saber se a gente pode, se no dia vai dar certo, se a gente já não está passando do limite porque são extremos, né? É o extremo da ansiedade, daqui que eu faço. o extremo da depressão, não vou dar conta. Como se fosse um pêndulo, o tempo todo. Da ansiedade à depressão, o tempo todo. É uma parábola para pensar? Sendo espíritos imperfeitos, o nosso raio de ação é grande ou pequeno? Quem me ajuda? Lembra a parábola dos talentos. Cada servo recebeu um número X de talentos de acordo com a própria capacidade. Se nós somos espíritos imperfeitos, a nossa capacidade é grande ou pequena? Pequena. Nosso raio de ação é grande ou pequeno? Nosso raio de ação é minúsculo, mas quantas vezes a gente quer agir fora dele? As pessoas descobrem que a gente faz estudo na internet, faz palestra, às vezes adiciona a gente no Facebook para pedir ajuda. Outro dia uma senhora me chamou e falou André, eu estou desesperado, eu preciso de ajuda. Eu falei, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar, né? André, meu filho está saindo de casa. Eu falei, não, realmente, para uma mãe, um filho saindo de casa deve ser um desespero, né? Quantos anos ele tem, minha filha? Cinquenta. Essa mulher está me zoando, cara. Eu pensei comigo, isso é zoeira, não pode ser verdade, não. Falei, bom, deixa eu investigar, né? Qual que é a sua aflição, filha? André, será que ele está comendo? Ele, não, ela está zoando comigo, não é possível. Falei, fia, se ele tiver fome, mas nem que for um raio de um pedaço de queijo no meio do pão. André, será que ele está se agasalhando? Era novembro, estava um calor, foi impossível, mas se ele tiver frio, ele se vira. Agora eu vou pegar essa situação e vou aplicar na prática. Você mãe, mãe, avó, tanto faz, quando você diz assim, eu crio meu filho para o mundo, não para mim, você acredita? Se você acredita, essa é a exceção à regra. Só que você já parou para pensar, e aqui, pelo amor de Deus, eu não estou buzinando no ouvido de mãe, espero ser pai e vou ter os meus problemas. Mas a gente já parou para pensar, que vai chegar um momento em que o nosso filho vai ter o raio de ação dele. E a gente não vai poder ficar se metendo. Me ajuda agora, nossa humildade, como disse o Sérgio Filipe, está doente? Nossa humildade está em estado terminal, com o perdão da brincadeira. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, nós estamos querendo cuidar do mundo, o Sérgio faz essa brincadeira, por que o mundo é assim? Ninguém pediu minha opinião. A gente extrapola. O problema é, a gente não dá conta do que tem no nosso raio de ação e quer agir fora, é aí que está o problema. Porque nós não entendemos que para fazer o raio de ação se expandir, eu não tenho que agir fora dele, eu tenho que dar conta do que tem dentro. Quando eu der conta, pela lei do progresso, o que acontece? Ele se expande naturalmente. Então, o que eu tenho que fazer para expandir? Agir fora ou dar conta? Eu tenho que dar conta do que está ali dentro. Então, veja, eu gosto muito dessa colocação do Sérgio Felipe. Nossa humildade está doente, é vaidade de querer estar bem com todo mundo. É vaidade do passo maior do que a perna. Nossa humildade está em estado complicado. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais a tempo, se o tempo, um pouco mais a frente, se o tempo permitir. E Jesus vai dizer, encerrando o primeiro versículo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados e eu vos? Por que que ele prometeu só o alívio e não a cura? Há dois mil anos atrás ele encarnou entre nós. Me ajuda agora. Ele fez curas. Entre os milagres de Jesus existem curas? Sim ou não? Sim. O que que ele curou? Espíritos ou corpos? Pode começar a ficar bravo comigo. Só corpos. Nem Jesus tem o poder de te curar como espírito imortal porque ele ensinou o caminho mas não pode caminhar por nós. Esse movimento de autocura que nada mais é do que o amadurecimento espiritual ele é um caminho individual. Ninguém pode trilhar por nós. E fica fácil de entender quando nós nos lembramos que Jesus ficou mais de 30 anos entre nós e nunca ficou doente. Alguém ouviu falar que ele ficou doente nesses 30 e tantos anos que ele esteve encarnado antes de nós? Por que que esse homem não ficou doente se ele não tinha as condições que nós temos? De Jerusalém desculpa. De Cafarnaum a Jerusalém tinha mais de 150 quilômetros. Ele não tinha carro. Então se desse o problema do combustível aí para ele não fazia diferença. Ele tinha Sandal 50? Tinha. Ele viveu no deserto. Ele tinha água mineral? Tinha. E por que que esse homem não ficou doente, gente? E nós com condições muito melhores do que a dele três por quatro a gente cai. Pensa o seguinte. Qual é a vibração de um espírito puro? Boa ou ruim? Tão boa que ele se mantinha saudável, mantinha o próprio corpo saudável e curava quem se aproximasse e merecesse. Lembra daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos? Aproximou, tocou na roupa. Não foi nele. E encontrou a cura. Porque ele era uma bomba ejetora. Quem merece é bomba sugadora. O passo é a mesma coisa. E nós? Sofremos as agressões de fora para dentro. E de dentro para fora? O que que a nossa vibração faz? Jesus tinha uma vibração sublimada de dentro para fora. Então a de fora para dentro agredia, a de dentro para fora compensava com sobra. E a nossa? A vida nos bate de fora para dentro. E de dentro para fora o que que a gente faz? Caba o serviço. A gente vive estressado, reclamando. Tudo isso para dizer o seguinte. Cura de verdade é de dentro para fora. O que vier de fora para dentro, seja medicamentoso, seja a energia do passe, é tudo acessório. Ajuda? Me ajuda. Ajuda ou não? Ajuda, mas cura? Não. Cura é movimento interno. Só para você entender. Se você tem depressão, tem que tomar antidepressivo? Tem ou não? Com certeza. Deus não nos deu medicina e farmácia à toa. Só que o remédio, farmácia, ou mesmo o passe e tratamento é de dentro para fora ou de fora para dentro? Sempre de fora para dentro. Vai te ajudar. Mas se você não fizer o movimento interno, aí é de dentro para fora. De descobrir por que você é ansioso, por que você está depressivo, você vai se entupir de remédio para o resto da vida. Então, procura ajuda. Psicologia é uma área da ciência seríssima e útil. Seríssima. e quando bem conduzido, o processo leva a melhoras extraordinárias. Porque é tirar o que está no teu inconsciente te incomodando e você não percebe e puxar para o consciente para você poder ir se policiando. Muda completamente a tua vida. Mas Jesus nunca ofereceu cura. Por quê? Porque ele não pode fazer isso. Espiritualmente, não. Espiritualmente, a cura é um processo interno. Tem que fazer o seu movimento. Que movimento é esse? O que eu tenho que fazer para aceitar o convite de Jesus? Será que basta levantar o dedo e falar, Senhor, eu aceito o convite? Hashtag, partiu, Palestina? Isso é fácil. Porque ele mesmo vai dizer no Evangelho assim, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus. Mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entra no Reino dos Céus. Parece repetitivo. Céu, 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 céu. Mas lembra, gente, isso não foi falado em português. Então a repetição de termos para eles lá era normal. O que eu tenho que fazer? No versículo 29 ele vai dar o roteiro desse processo. Primeiro, Tomai sobre vós o meu jugo. Na Bíblia, o jugo era uma peça de madeira, uma forquilha virada para baixo, colocada nas costas de um animal que ia puxar um arado. Qual o objetivo do jugo? Controlar o animal. Então vamos entendendo a ideia. O jugo nos remete ao conceito de domínio. Por que que Jesus encerra a passagem dizendo assim, meu jugo é suave? Porque ele não domina, ele liberta, ele ensina o caminho, mas se você falar, não vou trilhar, ele respeita o seu livre arbítrio. Teu direito de escolher. Se você lê o livro há dois mil anos, salvo engano no capítulo 5 você vai ver um diálogo entre Jesus e Publio Lentulus que é a encarnação de Emmanuel, o personagem da história. Você vai se lembrar de Jesus dizendo assim para ele, está no teu querer seguir-me agora daqui a milênios. Então veja, Jesus teve o diálogo, ensinou o caminho, mas pegou pela orelha para levar? Não, Espírito Superior não faz isso. Capítulo 23 do livro dos médiuns da obsessão. Todo tipo de constrangimento e constranger é forçar alguém a fazer uma coisa que ele não quer fazer. Todo tipo de constrangimento é característica de Espírito imperfeito e inferior. Espírito Superior aconselha, combate a influência dos Espíritos mais atrasados e se a gente não ouve, eles nos, entre aspas, abandonam. Por que que eu pus entre aspas? Porque abandonar não é no sentido de te deixar, na verdade eles usam o termo afastam-se. Não é no sentido de abandonar, não tem sentido de deixar a gente plantar o que quiser para aprender com a colheita. Então veja, a primeira coisa que Jesus faz, liberta. André, libertar do que? Primeiro e principalmente de nós mesmos. libertar cada um de nós das imperfeições que estão nos prendendo aos ciclos de dor. Porque se a gente não está amadurecendo espiritualmente, é porque nós não estamos limpando o nosso interior das nossas imperfeições, que é o que Allan Kardec diz no Código Penal da Vida Futura, lá no item 33, no segundo parágrafo. Toda imperfeição e toda falta dela consequente pode parar. a falta, o pecado, o erro é consequência de uma imperfeição. Agora me ajuda. Quando é que a gente cresce espiritualmente? Quando a gente resgata erro do passado ou quando a gente limpa imperfeição? Pode falar. Ninguém cresce espiritualmente resgatando o erro do passado, embora seja importante. A gente tem que se desamarrar dos erros. Mas se você se desamarra de um erro do passado, que é a expiação, e não aprende para corrigir a imperfeição, quando a gente é testado de novo, o que pode acontecer? Você pode cair no mesmo erro? Faz sentido? Faz ou não? Então veja que o que nos faz crescer não é libertar-se do passado. É corrigir a imperfeição, porque aí a gente não erra mais. Tem diferença? Tem muita diferença e bendita a doutrina espírita que nos ensina isso. Então, tomai sobre vós o meu jogo. Aprendei de mim. Eu falei, como assim? Como que um espírito desse nível fala assim, aprendei de mim? Que significa, na prática, aprende comigo. Parece uma coisa orgulhosa. Eu só fui entender por que Jesus falou isso quando eu fui estudar a escala espírita. Característica dos espíritos puros, item 112 e 113 do livro dos espíritos. Nenhuma influência da matéria. Despojaram-se de todas as imperfeições. Superioridade intelectual e moral absoluta, ou seja, o que o espírito puro sabe? Tudo o que tem para saber. De todas as ciências, de todos os planetas, de todos os sistemas, de todas as constelações, de todas as galáxias. A única coisa que o espírito puro não sabe é aquilo que é de Deus. O resto ele sabe. aí eu entendi o que é um espírito puro e vi que ele tem o direito de dizer, diga-se de passagem, é o único espírito que tem o direito de dizer, aprendei de mim. Jesus é o único ser que tem o direito de dizer, o Pai e eu somos um. E aí a gente vai entendendo quem é esse homem. E o que eu tenho que aprender com Jesus, lembra? Manso e humilde de coração. E a doutrina espírita é um negócio tão abençoado que se você abriu o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai lembrar que Allan Kardec comentou as duas características. Tem um capítulo lá que chama Bem-aventurados os mansos e pacíficos, lembra? E tem um outro chamado Bem-aventurados os pobres de espírito, que Allan Kardec inicia o capítulo ensinando pra gente que pobre de espírito quer dizer humilde. Olha a didática dele. Porque se ele diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, e você não sabe o que é pobre de espírito, você vai entender o capítulo? Vai? Não vai. Como é que ele inicia o capítulo? O que se deve entender pro pobre de espírito? Olha a didática desse homem, gente. Pobre de espírito quer dizer humilde. Bem rapidamente. Nós somos mansos. Vou usar a outra linguagem. Somos pacíficos? Temos paciência? Você quer entender se você é pacífico ou não, se você é manso ou não, se você tem paciência ou não? Presta atenção no que você faz quando você quer ir por um caminho e a vida te obriga a ir por outro. Quando você quer fazer uma coisa e a vida não deixa. Porque ter paciência, por exemplo, dentro de uma casa de oração dessa, qualquer um, talvez você está com vontade de virar para mim e falar assim, André, eu me sinto tão bem aqui dentro, eu falo assim para você, avá. se você conseguir passar mal aqui dentro, parabéns para você. Com toda a proteção espiritual que nós temos e que não é aqui nos limites da casa, 70, às vezes 100 metros para cada lado, já estão nos protegendo. Já está começando uma filtragem espiritual. Se a gente entrar aqui e passar mal, pelo amor de Deus. Agora, Avenida Badiba City, 4 horas da tarde, que no horário de verão é 3. Teu carro não tem ar-condicionado. Todo mundo buzinando porque está com pressa. Do teu lado para um carro ouvindo sertanejo universitário e do outro para um carro ouvindo funk. Nessa situação extrema, quase treva, você consegue manter a calma? Se você consegue, você bate no peito e fala assim, graças a Deus eu estou amadurecendo. Por que eu estou brincando com isso? Porque paciência a gente testa quando alguém agride. Se a tua vida está uma moleza, ninguém amadurece. Por isso que o livro dos Espíritos diz claramente, os Espíritos se instruem pelas vicissitudes da vida e a gente foge delas. Ninguém amadurece sem enfrentar dificuldade. Não é que a gente nasceu para sofrer, a gente nasceu para enfrentar dificuldades para amadurecer. Se a tua vida está uma moleza, o teu dinheiro está bom, a casa está boa, você amadurece? Ninguém amadurece na moleza e não existe isso, a gente precisa entender. e humildes, nós somos. Somos? No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos têm uma colocação que a princípio eu não entendi, demorei anos para entender. Eles disseram assim, a humildade é uma virtude bem esquecida dentre vós. Eu falei, como assim? Depois eu fui entender, gente, nós nem sabemos o que é humildade. Nós estamos tão acostumados a fazer um movimento lá em Severina, a gente chama contar papo. Todo mundo sabe o que é isso? Sabe? Quem não sabe, levante a mão, por favor. Contar papo é ficar falando o que a gente faz. Eu sei, eu faço, eu tenho, eu leio, o eu, né? Exacerbado. A gente está tão acostumado a fazer isso que se alguém sentar do nosso lado e não fizer, a gente fala assim, isso aí não é humilde não, isso aí tem autoestima baixa. Ele não fala dele. E aí eu me lembro de Chico Xavier. Muitas vezes os biógrafos nos dizem que as pessoas chegavam, Chico Xavier, o cara chegava com o ego aflorado e começava, Chico, eu sei, eu faço, eu tenho, eu, 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 e o Chico, ô meu filho, que bom, continua fazendo, Jesus vai precisar de você, você está sendo preparado. Por quê? Porque quem ama não bate de frente, quem ama incentiva. E se alguém fizer isso para nós? Senta do teu lado e começa, eu faço, eu tenho, eu, 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 o que que nós faz? Olha de lado e fala assim, eu também tenho, eu também faço, eu também sei. Você já viu o diálogo entre dois orgulhosos? Sim ou não? Não, porque não existe, não é diálogo, são dois monólogos. Eu sei, eu também sei, eu faço, eu também faço, eu tenho, eu também tenho, chega uma hora que ninguém tem mais nada para contar papo, eles voam na garganta um do outro e a conversa começou bem, não era para brigar. Então veja, a gente nem sabe o que é humildade, a gente ainda confunde humildade com autoestima baixa. Mas vamos amarrando o raciocínio. E se eu fizer isso? E se eu me libertar? Que é o primeiro recomendação de Jesus. Tomai sobre vós meu jugo, Jesus não prende, Jesus liberta. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim manso e humilde coração. Então se eu me libertar e me tornar mais manso e mais humilde, a minha vida muda? Sim ou não? Se eu mudei o plantio, a colheita muda? Diz Albert Einstein, ou pelo menos a frase é atribuída a ele, a gente nunca sabe se é mesmo, mas a frase é muito boa. que não há prova maior de insanidade do que fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Me ajuda agora, por que a nossa vida não muda? Você deve estar pensando assim, meu obsessor. Espírita adora falar de obsessor. Antigamente a gente botava a culpa no demônio, agora é obsessor. Só mudou o nome, né? De qualquer forma a gente não tem culpa, vocês perceberam? Ou então a gente fala assim, não, meus caminhos não estão abertos. Nossa vida não muda porque a gente não planta nada diferente, é sempre o mesmo plantio. Diga-se de passagem, 10, 15, 20 encarnações fazendo sempre as mesmas coisas e em geral caindo sempre nos mesmos erros. Então se eu mudei o plantio, a colheita muda? Se eu me libertei, comecei a pensar pela minha cabeça, me tornei mais manso e mais humilde, a vida muda? Qual é a recompensa ou a colheita? O que Jesus diz no final do versículo 29? Achareis descanso para as vossas almas. Me ajuda agora. O que é descanso para a alma? Aposentadoria? Aposentadoria talvez seja descanso para o corpo, porque talvez nós conheçamos pessoas que aposentaram e estão depressivas. E seria muito bom a gente começar a pensar desde já, eu tenho tanto tempo para aposentar, o que eu vou fazer para ocupar o meu tempo? Porque para espírito imperfeito, aquele ditado antigo, lembra? Cabeça vazia, para o espírito imperfeito isso é válido. Tudo bem, você não acredita no diabo, mas acredita em espíritos imperfeitos e sabe que nós somos influenciáveis. Então o espírito imperfeito tem que manter a cabeça ocupada e com coisa boa. Sempre pensando, o que eu posso fazer a mais? Cuidado para não dar o passo maior que a perna, lembra do raio de ação? Mas dá para a gente trabalhar sempre e cada vez mais crescendo no ritmo certo. Então descanso para as almas não é aposentadoria? Não. O que é descanso para as almas? Vida mansa? Vou refletir de forma bem superficial porque o tempo não permite. Se você é um espírito imperfeito como eu, vivendo num mundo de expiação e provas, você pode esperar a vida mansa? Pode? Se o livro dos espíritos nos diz, repito, que é pelas dificuldades da vida que nós nos instruímos, você pode esperar a vida mansa? Ou seja, se eu me instruo pela dificuldade, a dificuldade para, eu paro de me instruir, é isso? É ou não? Então nós vamos ter que enfrentar a dificuldade, não vamos? Posso esperar a vida mansa? E aqui, pautado nos textos de Allan Kardec, eu tenho uma péssima notícia para alguns aqui. Se você está esperando o mundo de regeneração em 2057, eu tenho uma péssima notícia para você, pode esquecer. Porque diz Allan Kardec que os espíritos não colocam datas. E segundo o que nós estamos encontrando no nosso planeta, inclusive no Brasil, você põe a mão no coração, pelo menos espiritualmente, e me fala, o mundo de regeneração está perto? Nós ainda temos guerra, nós ainda corremos risco de guerra mundial. no Brasil, nós temos corrupção à torta e à direita, onde? Que o mundo de regeneração está ali, gente. Vão ser séculos de trabalho se a gente enfrentar o trabalho e sair desse marasmo de ficar só atrás de pasta e de água energizada. Aqui em Rio Preto é assim também? Mais ou menos? Que coisa. Ai de nós se a gente não enfrentar o trabalho no bem e as imperfeições que estão dentro. Tem que olhar para dentro para achar. Meu Deus, o que é descanso para as almas então? O descanso para as almas é uma mudança de paradigma tão profunda, mas tão profunda que a gente não entendeu. E eu vou começar a explicar com uma pergunta. Há dois mil anos atrás, como nós sabemos, Jesus encarnou entre nós. Nós gostamos tanto do recado dele que o que nós fizemos com ele? Pregamos na cruz. Olha como é que nós gostamos dele. Ele nos perdoou rapidamente. Sim ou não? Me ajuda. Sim ou não? Garanto que não. Porque o Espírito desse nível não se ofende. Se ele não se ofendeu, ele tem alguma coisa para perdoar? Olha a paz que ele tem por dentro. É uma alma que descansa. Alma que descansa não é a alma que não apanha da vida. A alma que descansa é aquela que não se sente agredida. Então a vida vai bater. Como vai continuar batendo em todos nós? Porque nós somos imperfeitos e temos que enfrentar dificuldades. Então não é a vida que vai amansar. Nós é que vamos ter que amansar por dentro, porque nós somos mais libertos, mais mansos e mais tomai sobre vós, meu julgo, aprendei de mim manso e humilde. Então vamos lá. Mais liberto, mais manso e mais humilde. Agora vocês entenderam. quem se liberta, se apazigua e aprende a humildade, não deixa de apanhar, apenas não se sente agredido. Então o dia virá em que as pessoas vão fazer o que elas gostam de fazer com a gente. porque aqui trabalhar essa paz e essa humildade significa enxergar o seguinte, quem faz coisas para nós que nós não gostamos nem sempre é maldoso. Às vezes é o melhor que ela tem para oferecer dentro do contexto de vida dela. Talvez seja uma pessoa extremamente agressiva de outra encarnação e que já melhorou. E eu diria até provavelmente melhorou. Talvez pelo contexto de vida, os pais, família, é o melhor que ela tem para oferecer. E ela não vai mudar só porque a gente está ofendido com ela. Ela vai mudar quando ela enxergar que aquilo estiver errado. Então veja, ninguém aqui vai mudar as pessoas, mas vai mudar a nossa maneira de enxergar a vida. Então a pessoa que não combina com a gente, ela vai continuar fazendo o que faz até ela enxergar que está errado. Mas se eu não posso mudá-la, eu posso mudar a minha maneira de enxergá-la. Não posso? Posso ou não? Eu posso pensar, não, fulana está agredindo, está falando, eu vou me policiar e não vou deixar ela me desequilibrar. Dia virá em que a vida vai bater à vontade e a gente vai manter a paz. Eu sei que é difícil, mas é meta. E pelo menos a meta a gente tem que enxergar. Enxergando, a gente começa a caminhar. Então dia virá em que as pessoas vão bater à vontade e a gente que não vai se ofender, a gente vai poder deitar na cama e falar, meu Deus, bateram à vontade, não conseguiram me tirar do sério. Porque eu não me senti agredido, aprendi contigo, Senhor. Humildade e mansuetude ou paciência. Dia virá que a gente vai poder fazer isso. Dia virá em que a gente vai poder olhar para as pessoas e pensar, olha, você é do jeito que você for, eu te amo do mesmo jeito. É meta, está longe, mas a gente consegue. Entendendo qual é a meta, a gente caminha na direção dela. nesse dia a gente vai poder fazer igual Paulo de Tarso fez na carta dele. A gente vai poder olhar para cima e dizer assim, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Obrigado, boa noite. e a gente vai poder